Eu vou lhe dizer, agora eu vou saber o que eu disse, eu prefiro ser, é saber dar uma voz e amorante, eu que tenho aquela velha opinião formada sobre tudo, eu que tenho aquela velha opinião formada sobre tudo, eu que tenho aquela voz, sobre o que eu disse em que sou, se hoje eu sou a estrela, amanhã já se apagou, se hoje eu tenho aquela mulher, eu que tenho amor, eu que tenho amor, eu que tenho amor, eu que faço amor, eu sou a dor.